A cidade de Cajazeiras agora conta com a maior rede de clínicas odontológicas do Nordeste, já que na noite desta terça-feira foi inaugurada com muita festa a franquia da Rede Ortoestética, que oferece no mercado tratamentos de correção, prevenção e reabilitação oral, com profissionais especializados. O empreendimento inaugurado em Cajazeiras foi fruto da visão empreendedora de três jovens profissionais, que sabedoras das necessidades, decidiram investir em seus sonhos e torná-los realidade. A Rede Ortoestética não é uma rede qualquer, não é uma franquia qualquer. Ela é uma maior rede de clínicas odontológicas do Nordeste. E o que nos fez realmente escolher esta franquia foi porque o lema e a missão desta franquia, desta rede se assemelha muito com o nosso lema de vida, a nossa missão de vida, que é justamente oferecer saúde bucal de qualidades, com material de extrema qualidade, profissionais capacitados e especialistas para tratar de todos os nossos pacientes e cobrando um preço justo. Essa foi a nossa escolha e hoje a gente se sente realmente preparado, porque nós passamos por toda uma fase de treinamento, de adaptação, porque a rede é toda padronizada. Desde atendimento até a inauguração, tudo foi bem planejado para você. A sociedade da franquia em Cajazeiras é composta pelas doutoras Raíssa Mendes, Sonale Benício e Anaceli Alípio, que acreditaram na Rede Ortoestética, um negócio de sucesso que há mais de 12 anos leva saúde bucal para diversas cidades do Nordeste. Tudo iniciou com um dos franquiados, que é o doutor Ramon Soares, que é esposo de uma das minhas sócias, doutora Anaceli, onde ele nos apresentou essa franquia, onde ele já possui duas unidades, uma em Patos e outra em Souza. E a partir desse conhecimento, nós aprovamos essa franquia, que é de grande qualidade, que inclusive é a maior do Nordeste. E podemos perceber que com esse reconhecimento, a gente pôde trazer para Cajazeiras também uma clínica de grande qualidade. Além disso, podemos também trazer para Cajazeiras o nosso sonho de tornar a odontologia, não só uma odontologia que visa a saúde bucal, mas a saúde como um todo. Indo desde a parte estomatológica até a estética, a reabilitação oral. Então é isso aí, eu convido a todos a virem conhecer, a saber como é realmente o que nós temos a oferecer. O presidente da rede ortoestética ressaltou a forte ligação do empreendimento com o Estado da Paraíba e garantiu que a clínica irá oferecer um atendimento diferenciado a Cajazeiras e a região. Hoje é um dia de celebração, é um dia que a cidade de Cajazeiras recebe uma unidade da rede ortoestética, uma clínica odontológica que tem como seus diferenciais trazer para a população um atendimento humanizado na odontologia, trazendo o que há de mais moderno em tecnologia e tratamentos odontológicos para a população aqui de Cajazeiras. Tudo o que há de melhor no tratamento para alinhar os dentes, para trazer estética e saúde bucal para a população por um preço acessível. A rede ortoestética já está em pleno funcionamento em Cajazeiras e traz profissionais qualificados e uma belíssima estrutura para melhor atender a população. Nós já estamos em funcionamento, a gente está oferecendo todas as especialidades da odontologia, querendo lembrar a população de Cajazeiras que essas especialidades existem, todos os profissionais capacitados e especializados, nós temos a especialidade da prótese com o doutor Deusdete, especialista em prótese, doutor Ramon Soares, especialista em cirurgia, temos doutora Sonale, doutora Raíssa, eu que faço parte da equipe da ortodontia no uso de aparelho, nós temos profissionais na odontopediatria, então a gente aguarda a população de Cajazeiras, convido todos vocês para verem realmente o que eu estou falando de perto, que a gente está oferecendo todos esses serviços, garanto a você que a rede ortoestética, ela vai dispor dos melhores serviços da odontologia, o que há de melhor, de mais moderno hoje, na odontologia você vai encontrar aqui, na ortoestética da unidade de Cajazeiras. Música 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 Música